Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. E o jogo já começou. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Eu não gosto muito desses termos pistoleiro, matador, mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor e é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre em qualquer time, Luiz Cinto Soares. Ele não vai querer passar em branco, né? Jogou na frente para ver o que dá. Jogou na frente para ver o que dá. Kahneman. Lucas Silva. Bateu para frente. Reinaldo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Justiça. Obrigado.